O projeto Safe Cities nasceu num consórcio entre a Bocha Ovar e a Universidade do Porto. O objetivo é o desenvolvimento de novas soluções computacionais, mas também dispositivos, portanto estamos a falar de sensores, acima de tudo, para trabalharmos, para contribuirmos para cidades mais seguras, no conceito, no paradigma do IOT, portanto em que os dispositivos cada vez mais são inteligentes e interagem entre si, comunicam entre si. E portanto este projeto propôs-se desenvolver um conjunto de elementos para constituir um ecossistema de cidades seguras, portanto cidades avançadas e baseadas na tecnologia de informação. Para a Universidade do Porto é o cumprir um dos seus pilares, que é a investigação e depois a transferência de tecnologia dessa investigação que desenvolve. Portanto, esta parceria teve tudo para dar certo, porque tínhamos uma necessidade que foi identificada no mercado, tínhamos uma empresa para implementar as soluções e os elementos que a Universidade do Porto conseguiu com a sua equipa, com as suas pessoas e com os seus investigadores. Portanto, para um lado, para a Universidade do Porto foi cumprir estes objetivos, o seu pilar de investigação e transferência de tecnologia, o que permitiu ver os seus desenvolvimentos concretizados em produtos que mais tarde ou mais cedo, eu diria num futuro próximo, vamos ver no mercado, mas também já permitiu à própria voz melhorar produtos que já tinham no mercado. Portanto, já estamos a começar a ver reflexos dos desenvolvimentos que tivemos. E a ideia do Safe Cities foi tentar alavancar valências como, por exemplo, visão computacional, videovigilância, se quiser, questões de proteção contra alarmes e detecção de incêndios, comunicações áudio, portanto, tínhamos diversas tecnologias e a ideia foi como é que podemos usar estas tecnologias integradas ao serviço, digamos assim, daquilo que é a comunidade. E daí a ideia de cidades seguras, Safe Cities, e conseguimos realmente criar mais valor do que puramente simples produtos ou tecnologias que atuavam independentemente e o que o projeto veio fazer foi trazê-las todas em conjunto para fornecer serviços mais amplos e que tornam as cidades mais seguras, mas também mais sustentáveis. Ganhamos, digamos assim, a participação deste projeto, o principal ganho é a criação de competência. Essa foi a primeira motivação, trabalhar em parceria com a Universidade do Porto, com a Faculdade de Engenharia, trabalhar em temas que eram relevantes para a nossa área de negócio e nós, enquanto organização que começou por ser uma fábrica e começou a criar competências de desenvolvimento, este projeto ajudou-nos a consolidar essa estratégia e no início do projeto posso dizer que tínhamos um departamento de desenvolvimento que tinha cerca de 30, 40 pessoas e hoje somos 250 engenheiros a fazer investigação e desenvolvimento, muito impulsionados pelo impacto e credibilidade que este projeto veio dar à Bosch-Ovar no contexto da organização internacional que é a Bosch no seu todo. Obrigado.